Você deve ter notado que em momento algum aqui a gente citou o nome do assassino. É uma decisão que o Jornal da Band tomou, não dá o nome dele, não mostrar a cara dele. Por mais absurdo que pareça, muitas vezes esses caras querem isso, é a fama, é o holofote, é o nome dele circulando. Eles gostam desse palco macabro aqui no Jornal da Band não.